Que após ultrapassar o sinal vermelho, dupla é presa com arma de fogo na zona norte da nossa capital Terezinha. A dupla foi abordada pelos policiais aí do batalhão Rony e negaram que a arma era deles. O Francisco Filho, o repórter mais bem pago da nossa capital Terezinha, tem mais detalhes. Quem espalha pra geral é o Rafael. Espalha, Rafael. Vai! Conta aí, garotinha da praia. Os policiais da Rony estavam em patrulha na avenida Duque de Caxias, aqui na zona norte de Terezinha. Quando avistaram um veículo importado de cor preta, invadindo o sinal vermelho, ultrapassando o sinal vermelho. Claro, isso não pode, é irregular, é infração gravíssima. Eles perceberam que algo estava errado, foram até ao encontro desse veículo, né? Conseguiram acompanhá-lo e lá eles pararam esse veículo importado, pediram para os quatro ocupantes do carro saírem, certo? Lá no carro, eles encontraram uma arma de fogo. Na delegacia, um deles até confessou, né? Que a arma era dele. Ele vai responder pelo crime de porte ilegal de armas. Até o momento, aí, nada de errado. Foram encontrados alguns pertences, como dinheiro, celulares, dinheiro também, mas tudo isso confirmado que realmente era desses rapazes. Mas o que realmente valeu é que foi retirada de circulação uma arma de fogo calibre 38. Essa arma não possuía registro e nenhum dos quatro indivíduos se acusaram sendo o proprietário da arma. Em razão desse fato, foram conduzidos à central de flagrantes. Somente lá que um dos indivíduos assumiu seu proprietário da arma, o qual foi autuado em flagrante delito pelo porte de arma de fogo. Ele falou para que queria essa arma? Não, os abordados devem ser utilizados do direito de permanecer calado e só falar em juízo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri